Aqui, por essa estrada e terra planais por aqui, nunca passei por aqui Aí estou dando uma olhada por aqui para ver as coisas como é E aqui estou mostrando a vocês Muitos cavalos aqui Dizem que esse cavalo é até para alugar Quando o cara quiser passear, dá uma volta de cavalo Essa fazenda aqui tem uns cavalos, camada aluga os cavalos para o pessoal passear Inclusive vem aí, está um bocado de frente Tudo montado Cada cavalo bonito e medonho Nunca passei por aqui, estou aqui em gravatar Estou dando uma voltinha por aqui para mostrar a vocês Os cantos que ninguém conhece Mostrando para vocês verem E aqui, eu vou por aqui afora Movimento de carro Pessoal tudo passeando, assim fim de semana Está vendo? Todo mundo passeando É uma estrada de cavalo E aqui E vamos por aqui afora Eu não conheço o lugar, não sei nem do nome Não sei o que é Faz parte de... Sairé Sairé Essa região aqui é parte de Sairé Mas é uma terra planais por aqui Uma estrada de terra planais Mas é muito movimentada Tem muita coisa mais na frente Que o pessoal gosta de visitar Fazenda As chacras que eles têm por aqui Então, por isso que é bem movimentada Assim E eu estou dando uma voltinha por aqui E mostrando também Eu também não conheço bem Então, por aqui eu estou aproveitando E vocês estão vendo aí também Isso que também aqui na frente Tem um rio de pujuca que atravessa aqui na frente Não sei nem onde é Não sei se fica aqui perto Mas na frente eu vou ver se eu chego lá Tem gente pescando ali É tudo cheio de gente pescando ali Na lagoa Num lago que eu passei ali hoje Tá indo E já deu um sereninho de chuva hoje também Mas nem choveu A tarde ficou assim Nem chovendo Vocês estão vendo aí Que nem está chovendo Nem está fazendo sol Está aquele negócio encoberto assim Mas sempre mais querendo Para o lado de chuva Mas até no momento não choveu Chuva muito Só uma garoazinha Aqui a gente vai devagarzinho Olha o lago aqui O pessoal estão tentando pescar por ali também Vê se pega um peixinho Está vendo o pessoal lá E um do outro lado Meio distante Mas estão lá Estão pescando Está vendo aí Está vendo É uma estrada Olha Uma solta Um negócio tudo plano Um lugar até bonito Na greste A parte de a greste Mas é bonito Não está seco demais Tem chovido E os matos estão tudo verdes Que nem vocês estão vendo aí Tudo bonito Agora tem muita fazenda Por aqui também É cheio de porteira Muita seca O negócio tudo Perfeitinho Tudo bonitinho Muito pé de agaroba É uma garoba medonha Que o pessoal planta Que é para Fazer sombra Para dar Essas coisas assim E também Aqui desse outro lado Estão fazendo muro também Aqui Tem um condomínio aqui Que estão fazendo muro Era de seca Mas agora também estão fazendo muro Muro medonha de grande Está ficando bom Era de seca Agora não passa bicho Não passa nada Fica tampado Tudo na cozinha Aqui tem um portão Que entra aqui Para o condomínio É um condomínio aí dentro Vamos por aqui Devagarinho Tem umas poças de lama Aqui ó Chuvinha Chuva de manhã Juntou uma aguinha Por aqui E eu vou ver aqui Até onde eu vou chegar Por aqui andando Mostrando Mas é bonito A seca da velóia Coisa que eu já falo Às vezes quando eu falo Em vídeo Pé de avelóia Que tem essa seca É as caras da velóia Tem um bocado Pé de avelóia Aqui ó Tem um copinho de futebol Aqui ó Tem um copinho pequenininho Aqui tá no mato Os pôs nem jogam Só tá as barras Tá no mato Medão Pensei que tava limpinho Mas não tá não Só tá as barras É mais cerca Comunidade por ali Bonita Muita casa Acho que é fazenda ali Tem uma fazenda por ali Fazenda aí Fazendazinha ali bonitinha Prantinho de capim Tudo organizado Tudo cercadinho Tudo aprumadinho Bem feitinho Com as cabecinhas Pintadinha Bonito Andei por aqui Não sei nem como é O nome desse lugar aqui Deve ser um sítio Um tipo de sítio Eu não sei o que é Uma comunidade Não sei o que dizer Porque eu não ando por aqui Não vivo aqui Eu já tô passeando Por aqui Em gravata É por isso que tô andando Por aqui Tô mostrando Os lugares que eu não passei E também vocês não passaram E vocês vêm Pra comentar alguma coisa Se acha bonito Se é bonito o lugar É um tipo interior Tá vendo Tá mochando Puxando pro agreste E vem de cima Não sei do lado De caruaru Aquele meio de mundo E travessa por aqui Tá vendo Onde vocês estão vendo Esse mato aqui Esses pés de árvore Aquela carreira de árvore Assim é a beirada do rio A margem do rio Rio Pujuca Travessa aqui dentro Dessa fazenda É bonito O lugar é bonito Tem muito frano Tem muita ladeira Capim elefante Que beleza Me lembro De que eu criava galho Tinha uns boizinhos Em casa Apanhava esse capim A cada feixe dele Era cada moito de capim Que eu apanhava Fazia coisa Tá vendo Ele vai por aqui Afora Tem uma passagem Tem um negócio bonito Ele passa a carga Tem uma travessa Travessa molhada Aqui Bonita Tranquilada E o rio Eu tô me botando Direto A gente passa a carga Aqui Mas se eu for fazer Que tá molhado Esse rio Eu tô calma Tão vendo aqui Como é bonita Essa travessa Que eu venho Aqui do rio Tem uma passagem Seca aqui Ó Corre água A gente descobre cada coisa Andando por dentro Dos matos Aqui É É É É É Tá É Ah É um rosto medão É só que a água fica assim, meio averbiada Esse certo gosto que tem dentro Aqui quando o rio está cheio, o tempo de inverno, é um má d'água É um rosto medão 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 São rosto medão O Rio de Pujuca, o Rio de Pujuca, o Travesso de Pujuca aí. Ele quando está cheio mesmo, isso aqui é multado. Eu podia ver ele quando estiver cheio. Passar aqui quando estiver cheio. Mas ninguém pode nem atravessar isso aqui não. Porque se atravessa, ele está vazio. Mas quando ele está cheio, ninguém atravessa aqui não. O que está feito agora? A gente vai trabalhar nessa barragem. Esse ano foi de inverno. Nós veio de inverno esse ano para dar uma cheia para carregar esse negócio todo dia. Não tem nenhum rio Capibaribu lá em Limoeiro. Lá em Limoeiro tem um rio Capibaribu. Mas está aparecendo uma mata. Olhando assim, essa mesma coisa aqui. Tudo cheio de mata. Não deu correnteza na água para fazer limpeza no rio. Então se fica tudo parado o mato e... E acaba o rio. A imagem do rio, a imagem do rio, a imagem do rio acaba. Acaba vindo só mato. Aí chega grande aí a limpa, tudo isso. Aí você vê o rio direitinho. Porque aqui você não está vendo a imagem do rio. A imagem do rio direitinho, limpinho. Essas barreiras são limpinhas quando está o rio da ceia dela. E ela é uma largura medonha, viu? E eu aqui estou mostrando a vocês. Conceito aquele rio de Isairé. Não precisa ver o rio Isairé fazendo aqui agora. O rio do Juca atravessando aqui dentro Isairé. Quem conhece ele, mais do que eu, que eu não conheço. Aqui vai carro até lá embaixo, vai carro, vai carro até lá embaixo. O carro atravessa aqui para lá para baixo, atravessa, né? O povo planta tomate por aqui também, é por aqui para perto, tá? Plantinho de tomate. A menina sabia, né? Tem essa barragem aqui cozida assim, mas... Inverno é verão isso, né? Agora quando está cheio não passa aqui não, né? Não atravessa não, só passa nesse tempo que está vazio, né? É... A menina de tomate, mas é bonito por aqui, né? E agora encontrei essa passagem molhada aqui, é bonita também. Ela agora está com gosto na água muito, né? Essa parte aqui, né? Está bonito, é bonito o lugar. Eu estou, né? Estou vindo e morrendo, estou por aqui dando um passeio por aqui no condomínio. Mas eles vão me estourar ali por dentro do rato, temos que ir por aqui. Esse bairro aqui, tem bairro, tem nome aqui. Sabe o nome daqui da região aqui. É o sítio Pega Miúda. Como? Sítio Pega Miúda. Sítio Pega Miúda. Olha, está vendo? Ainda bem que falei que era um sítio, mas não sabia do meu. Com medo de dar um sítio. Esse bairro aqui é... ...biscos de salão, do outro lado é bezerro. Já é bezerro do outro lado? É. Bia, depois do Rio, é dizer, né? Bia, divisão do Rio, aqui é. Bia, entrei. Bia, Parrié. Estava lá em Gravatar. Gravatar, é. Três regiões incluídas, tudo uma junto da outra, né? É bom, foi bom. Porque esta vez, agora, eu fiquei ficando com Bia aqui, cara. Mas foi taceta. Eu estava... Eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo. Se eu andava... 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 Tá ok. É sítio? Ah, me esqueci, ó. Pedra Miúda. Pedra Miúda. Bezerro e Gravatar. Que é tudo na região. Aham. Obrigado. Foi bom. Foi bom. É sítio. Pedra Miúda. Sabia, bem que sabia. O negócio de sítio, uma chácara. Mas eu não sabia. Eu acho que eu não conheço. Mas foi bom que ela explicou. Passagem molhada. E vou até lá na frente. Vou dar uma olhadinha mais lá na frente. Como é que é a situação lá para frente na estrada. Não. Aqui eu vou mostrando a vocês. Estão vendo aí de novo. Como é aqui o negócio. O carro vai atravessando em cima da passagem molhada. Eu passo a carro. Passa a carro. Passa a carro. Passa a moto. É uma travança. Que é da comunidade. É de um lugar para outro. Pra ter cuidado para não fazer. Volta muito grande. Pela fé, pela riscada. Aí passa a passar. O caminho já fica mais curto. Vocês estão vendo aí. Tem um tanto de água aqui para o outro. Muito. É bonito quando eu rio do recheio. Tem tempo de chuva. Tem tempo de chuva. Tem tempo de chuva. Tem tempo de chuva muito grosso. Tem água entre os rios. Aí é que é bonito. Tem tempo de chuva. Tem tempo de chuva. Tem tempo de chuva. Aqui é muita água. Não atravessa. Eu tenho que ver vocês estão vendo. Não é. Tem um peteiro. Aqui em cima. De lá também. Tem uma beçadinha. E está atravessando. E está vendo. Meu xodó. Meu xodó. Fazendo tudo. Fazendo tudo. O que a gente está vendo todinho. É. Fazendo meu xodó. Olha. Um xodó mesmo. É bonito o lugar. todo cheio de páscoa, muito cheio de área bonita aqui, com mato, mato limpinho, muita garoba, tem uma garoba medonha aqui, uma franca muita garoba, uns carneiro ali comendo, acaba que tem carneiro aqui também, tem ovelha, tudo cheio de flor, bonito ali, com as abelhas tirar mel, uma garoba que tem, uma cerquinha bem fechada, tem criação aqui de ovelha, carneiro, chama carneiro, chama ovelha, ovelha chama, um negócio aí, um pé de cadeira ali em cima de uma pedra, um pé de cadeira em cima de uma pedra, mas ele se cria, tem como é que a raiz dele, chupar água para ele, aqui por aqui vai também, um pio, muito caminho por aqui, muito caminho, muito tapinho, é bonito andando aqui por dentro dessas terras, não dá para o manzelo, eu estou andando ele por aqui, aqui já faz parte de dentro lá, aqui já não é mais, nem sairem, nem gravatar, é bezerro, é ali, é um dia, vai de três divisões, sairem, sairem, bezerro e gravatar. Olha para esse outro lado aqui, tudo cheio de cercado, casa, criação de gado, muita porteira, Para todo lado aqui, olha, é tudo cercado, tudo seco, tudo cheio de carpim, está tudo verdinho, agora está ficando verde, porque está chovendo, as comunidades, as casas, carinho. E aí, eu tenho a minha frente da outra, né? Gente, tem até para vender, né? Obrigado. Olha aqui, Manuela. Uma coisa linda aqui, umas passagens muito bonitas aqui. Estão fazendo aqui. Estão vendo aí, estou mostrando. Tem muita garoba, tem muito pé de garoba, tem pé de acerola, olha o pé de acerola ali. O cachorro está aqui na beira da estrada deitadinho, só olhando. Olha aqui, estamos passando aqui agora no bar da mosca, apoio aqui os dois irmãos. Bom dia! Está vendo? Está tudo bonito por aqui. Muita coisa bonita está por aqui, dá vontade de fazer, eu tenho vindo mais cedo. Vai dar uma volta maior por aqui por dentro, cada casa bonita. Está vendo? Aqui, Paulo Marques. Recanto Paulo Marques. Recanto Paulo Marques. Vou voltando daqui de novo, vou voltando de... Voltando porque já está querendo escurecer, vim tarde, olha. Se eu soubesse que tinha tanta coisa bonita, eu tinha vindo mais cedo. Aí, até mais na frente, vou mostrar a vocês as coisas por aqui. Quem faz tempo que não conhece, não anda por aqui. Agora eu ia ver de novo de volta pelo vídeo. Aí, outro dia eu venho de novo e dou uma olhada. Agora eu já sei que tem coisa bonita por aqui. Aí eu venho de novo e mostro outras partes. Essa parte aqui vocês já estão vendo. итanya a principal,ructor, e lutando com as mocoins. Se você encontra, tentar aumentar o vídeo também depois de hiking. Na escola, a escola municipal que está vendo aqui da Craleza, Tem na escola, a escola municipal que estávamos, aqui em Manoel. Tem uma casinha de igreja, um negócio de chuvejinha. Esse moratório ali do inglês. Comunidade que eu ando ali, que é que eu vou dar os colores com domínio. Um condomínio lá embaixo e eu venho para passar por ali, olhando aquele mundo dali. Aí já está escurecendo, aí eu vou voltar de novo pela passagem molhada. Tem muita coisa bonita aqui dentro de Caruaru, Gravatar, Bizerro, Sairé. Tem muito terreno aqui por dentro. Coisa bonita de mostrar, de ver. Tem suas fazendas bonitas. E há umas fazendas porque estão tudo bonitas. Aí tem que ser xodó, tem que ser tudo que é bom. Carpinho e alemão, está aqui para um cabelo para o gato. Está na corrageira, o gato do meio. Pronto, minha gente, aqui eu estava voltando, já de volta. Agora aqui eu vou pintar o vídeo, que eu já passei aqui, já mostrei as partes para trás. Agora eu vou finalizar ele aqui na frente da barragem, da barragem molhada. A gente está olhando para a barragem aqui, como fica bonita. Eu vou atravessando por cima dela. Muito bonito mesmo. Valeu a pena dar minha caminhada por aqui, devagarzinho de carro, porque de pé é muito longe. Mas de carro o cara vai, vai parando e vai mostrando. Pronto, aí eu só sei que... Pronto, aqui eu estou finalizando, vocês estão vendo. Tudo de bom. Chazinho para vocês, um abraço muito carinhoso. Dê seu like, comente. Dê seu like. Tudo que estiver de bom, vocês... Estou mostrando a vocês, para vocês gostarem e comentarem. Tudo de bom, se Deus quiser. Até o próximo. Chazinho. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau.